Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Otávio Aro e o seu livro Independência ou Morte? Uma Viagem ao Passado. Otávio Aro, mora no Paraná, é analista administrativo, formado em contabilidade, tem 36 anos, é casado e um de seus escritores favoritos é Rick Riordan. Já o seu livro chamado Independência ou Morte? Uma Viagem ao Passado. Em uma escola, três alunos baderneiros encontram a competente professora Jaqueline com suas aulas de História. Mas tudo isso acaba quando em uma visita ao Museu do Ipiranga, em uma exposição, descobrem que a espada original de Dom Pedro I, que continha uma pedra de rubi que foi usada na Independência do Brasil, desapareceu. Fazendo assim, o fantasma de Dom Pedro surgir e os manda direto para o passado. Em uma aventura sobre o conhecimento de um pedaço da história, que levou Dom Pedro I a proclamar a Independência do Brasil. Enquanto tentam voltar do passado, descobrem sobre o mistério de uma maldição. Enquanto a historiadora do museu tenta decifrar o que a espada original esconde através dos tempos. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro. Independência ou Morte? Uma Viagem ao Passado. Abre aspas. Uma menina foi vista como uma pedra vermelha e creio que ela seria uma guardiã e possuiria grande influência sobre aqueles que queriam poder. Esse homem era chamado de um libertador e para muitos foi o único que criou a criança guardiã. Relatos contam que o outro museu de Portugal contém as três pedras originais e se a pedra perdida fosse combinada com as outras, para a área maldição vermelha, fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon e o WeClap ou pelo Instagram do autor. Você também pode lê-lo pelo Kindle I ilimitado. Vale lembrar que o livro também tem o formato de audiobook e está disponível pelo Google Play ou Toca Livros. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba otavioaro. Muito bem, livro Falar do Escritor Comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram voltado para entrevistas. O projeto que gera resultados já teve mais de 500 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram MoniqueMM18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.